Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson Vez, agora eu sou cabo de novo e jornalista, é, não conta de mim não, hoje são 8 de 12 de 2021, estou aqui de frente ao prédio Lepremier, Lepremier, quem mora aqui no Lepremier? Quem mora aqui é o Mangangá, é o Camaleão, e eu vim aqui hoje para falar com ele, estou aqui sentado aqui na porta, ele mora lá em cima, ele está com depressão, ele está com DP, o Camaleão está com DP, aí DP é depressão, antigamente falava depressão, hoje falava DP, não é delegacia de polícia não, é depressão, aí eu vim aqui porque eu cheguei hoje de Brasília, ontem eu falei com o ministro, com os assessores do ministro Marcos Campebel, o trem não está bom para o Camaleão não, então ele tem que correr e entregar os deputados, corre e entrega os deputados, porque ainda há tempo, ainda há tempo de entregar os deputados E aí, como é que está? Estou aqui ao vivo com o Camaleão, o senhor conhece o Camaleão? O Camaleão Branco mora aqui Não, mas aí não tem mais jeito, começou o impeachment amanhã, ele vai entregar os vereadores Ele vai entregar os vereadores, os deputados, mas também vai entrar o vereador no meio aí, vai entregar essa turma aí Opa! Então está aí, tem o pessoal aí, estão pedindo, opa! Epa! Aí o clamor da população pedindo para o Camaleão renunciar Epa! A moça aí, a moça fica! Então está aí, o Camaleão vai entregar os deputados a qualquer momento, vai fazer delação premiada O Camaleão vai fazer delação premiada, viu? Agora, agora eu quero saber de vocês, meus seguidores Se vocês estão junto comigo nessas lutas ou não Se vocês estão junto comigo nessa luta ou não Porque é fácil vir aqui comentar aqui Botar comentáriozinho aqui, boa tarde, boa noite, bom dia Se você está certo, agora eu quero ver quem é que vai estar me ajudando aí, divulgando Pedindo uns amigos para seguir aqui na página Quero ver Valeu, valeu, um abraço Então Quero ver Agora Quero ver agora Opa! Aí o pessoal Então Eu preciso que vocês me seguem lá no No Instagram Quem não me segue no Instagram Pastor Nelson Ivan no Instagram Nós temos que passar a Cátia Abreu Ela tem mais de 48 mil seguidores Nós chegamos a 13 mil Então nós vamos chegar lá Instagram é para a Sona Silvana também O Camaleão Do Buxo Quebrado Buxo Grande Mora lá em cima Camaleão Branco do Buxo Grande Opa! E aí? Então O Camaleão Do Buxo Grande Buxo Grande Quebrado Opa! E aí? E aí? O Camaleão Do Buxo Grande De Buxo Quebrado Mora Mora lá em cima Camaleão Do Buxo Quebrado E eu vim falar Para o Camaleão Hoje Correr e entregar Logo os deputados Que eu fui em Brasília Ontem Cheguei hoje Falei com os assessores Lá do ministro Marcos Camperbel Quem é esse ministro? É o mesmo que mandou A façada do governo Yey! O pessoal lá em cima Lá Só lá em cima Os vizinhos O Camaleão E o trem Não está bom Para você Camaleão Nesse momento Nós só sabemos Que você está com DP DP é depressão É o momento Que os amigos Se abandonam Se afastam Então Camaleão Entrega logo Os deputados Entrega logo Os deputados Que estão envolvidos Na quadrilha Na ganga Entrega logo Estão na ganga Quero mandar um abraço Em especial Hoje Para minha amiga Maria Helena Duarte Lima Lá de Rondônia Olha aí Ela botou assim Pastor eu amo Suas lives Sou de Rondônia Um abraço Minha querida Maria Helena Obrigado Para a senhora Me seguir aí Na rede social Obrigado mesmo Quero mandar um abraço Também para minha amiga Minha querida amiga Lea Castro Um abraço Essa aí é outra Que defende Pastor Nelson Ivan Nas redes sociais Não abre não Aí o Ronil do Ribeiro Dos Santos Você tem coragem Pastor Nelson Ivan Rapaz se for para mim Ser frouxo Fresco e medroso Eu prefiro é morrer Rapaz Ah o homem é homem Ou não é homem rapaz Porque o homem é homem Macaco é macaco Viado é viado E baitola é baitola Tem uma música assim Porque homem é homem Macaco é macaco Viado é viado Baitola é baitola É rapaz Ou o caba é macho Ou o caba não é macho Rapaz Para ser frouxo Medroso Eu não queria nem vir na terra Não estava aqui não Então A gente tem que ir para cima Gostei da música Porque homem é homem Macaco é macaco Viado é viado Baitola é baitola E macho é macho Então O camaleão A qualquer momento Pode ser preso E eu vim aqui Que ele está com o DP Ele está lá em cima Ele mora lá em cima Ele está com o DP Está com o DP Pode A qualquer momento Até infartar Mas entrega logo O camaleão Camaleão branco Entrega O Deus Compasso Entrega o deputado logo Que estão envolvidos Para o povo despertar Em quem vai votar Então eu quero pedir Eu quero pedir vocês aí Que estão junto comigo nessa luta Me ajuda lá Ter seguidores no Instagram O Instagram é para o Nel Silvano também Tem pouca gente me seguindo no Instagram Vamos passar a Cátia Abreu Ela tem 48 mil seguidores Vamos passar ela A motosserra A motosserra É Nós vamos passar sem motosserra Washington Marley Um abraço Então Boa tarde Pastor Eu sou o Zezinho Lima Que gosta do seu trabalho Temos que ter Te eleger deputado Olha o Zezinho Lima aí É o ano que vem Eu sou pré-candidato A deputada estadual Se o povo quiser um cara Que não é vagabundo Não é ladrão Está aqui Se não pode votar Nos que estão aí Pois não vem reclamar da vida não E eu não vou vender O que tem para dar em política não Não vou vender nada Vou gastar um real Quem quiser Vai votar pelo meu caráter Vai trabalhar ainda E pedir voto para mim É Pode ter direito de chegar lá E falar Eu posso brigar Porque eu botei Eu que botei E trabalhei Voluntário É Eu não vou Rapaz Se eu entrar em negócio de política Eu não dou nada Né um saco de cimento Né nada Porque depois você não tem moral nenhuma De cobrar nada de mim Rapaz É Eu não gosto de você Tô pouco me lixando Quem não pode deixar de gostar de mim É Jesus Então vai lá pedir para os outros lá Que dá Vai lá E fica na taca Para o resto da vida aí É José José J.F. Parabéns Pastor Nassivan Deus te proteja Sempre Amém Sueli Alves Pastor Eu sou de Ananá Estou com você É de Uso Almeida É um abraço Meu querido Obrigado aí Um abraço É rapaz É rapaz Moisés Bezerra Super pastor Meu Silvano Rapaz Um dia desse Eu estava preso Humilhado Fui preso Humilhado Esses cachorros Cachorrão que mora lá em cima Ela estava igual um leão Camaleão Camaleão Junto com um coronelzinho velho Junto com um promotorzinho velho E... É porque está chegando um carro aqui Aí Valente Me prendendo E eu caladinho Igual um gatinho Eu só Miau 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 Agora Agora Eu estou Igual um leão E eles estão Igual um gatinho Miau 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 E a diferença entre eu e eles É que eles são ladrão Estava roubando E eu não Essa mancha Eu não tenho de ladrão Eu tenho conta para pagar Que eu estou endividado Viu Mas eu não sou ladrão Essa mancha Nenhum Vai achar Então está aqui Um carro parou aqui Parou aqui Aí eu fiquei Meio Assustado É Não sei lá Quem é meu bem Tem um bocado de gente Que quer ver o morto nessa cidade Quem é que quer ver o morto Os puxa saco dos políticos Porque vai acabar a mamata Desses pilantras Então Tá aí pessoal Flávio Nazarena Pai do Senhor Pastor Paz Admilson Moreira Parabéns Pastor Fazendeiro Fazenda Piquezeiro Cuidado com o camaleão Camaleão nós pega pelo rabo Pega pelo rabo Olha lá Os garotinhos fazendo caminhada agora Ali é filho de papaizinho Ali nunca deram prego No barro de sabão Tá lá Hora dessa Acaba correndo Aquele é filho de papaizinho Olha os caba Olha os raízes aí Os trabalhadores aí Esses aí E aí rapaz Assina aí Assina aí Só o outro lá Com vergonha de aparecer Tá dando pensão lá no Maranhão Né seu cabra Tá lá Então esses aí São os raízes Trabalhador Rapaz 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 E esse serviço é da prefeitura Eu vou observar esse serviço Ué Foi bom saber Então Então Aqui é onde os caba mora Os caba mora Aqui é onde mora A maioria dos moradores aqui Tudo é de esquema Tem o presidente da UAB Que é ladrão Mora aqui É aquele que foi condenado Mora aqui Aquele vagabundo Foi reeleito Na UAB Pô gosta de lixo mesmo Foi reeleito Mora aqui Os vagabundos E anda na cidade aí Como que nada aconteceu Os vagabundos Ladrão E ainda tem quem defende Esses bandidos É Cara Dá cara ruim Deve ser puxar saco Da laia Desse povo aí François Júnior Manda um abraço pra mim Um abraço aí Meu querido Eba E é Meus amigos Deixa eu mostrar lá Os caba lá em cima E acenda aí Seu cabra Camaleão tá aí O vizinho tá aí O camaleão Tá Olha lá O pessoal tá vendo o camaleão Manda um abraço aí Olha lá Então tá lá Valeu Valeu Então É Eu vou Vocês vão Vai ser preso Esses canais Os vizinhos dele lá Vizinho do camaleão Esses são os trabalhadores Raiz Constrói os prédios De luxo Igual esse aqui Os vagabundos Vim morar Né Tudo ilícito Tá trabalhando Ganhando dinheiro deles E aqui a maioria É bandido Que mora aqui A maioria Não é todo não Aqui tem um cidadão de bem Que mora aqui Mas a menoria Menoria Pode olhar a origem Do patrimônio desse povo Que mora aqui A maioria é ladrão É É Elias Paz Opa O pessoal da polícia civil ali Polícia federal Ha ha Federal É Camisa da federal Então tá aí Colemar Oliveira Parabéns pastor Elias Paz Você é um homem de coragem Parabéns Compromisso ser frouxo Rapaz Prefiro é morrer É Olha lá os filhos de papaizinho Fazendo atividade física Olha lá Olha os atletas aí Olha os atletas aí É isso aí atletas Olha Manda um alô aí galera Olha lá Olha os atletas aí É isso aí Ah menino tudo bonitinho Pessoal aí ó Tudo filho de papaizinho Tomador de leite Todinho É isso aí Brincadeira viu É isso aí Olha lá Vocês viram lá É lá filho de papai Rapaz Moram aqui nos prédios também Vizinho do camaleão aqui eles Então Opa É isso aí Rapaz O negócio não tá bom pra esse camaleão não Então Eu oriento Os amigos mais próximos deles Os amigos sumiram nessa hora de dificuldade Some tudinho Não ficam Opa E aí Manda um alô aí É isso aí Maranhão Bebebe Valeu Valeu Olha os caras lá tirando onda Com o camaleão A cabra vai berrar Bebebe Bora rapaz Vamos trabalhar Eu não tô fiscalizando vocês não Eu tô aqui no oi no outro Malandro aqui Bora trabalhar Pessoal lá da Da prefeitura lá Estão paradinha com lá Agoniou a pessoa que eu vim Gravar eles ó Aí pararam o serviço Olha lá Aí Pessoal que eu tava filmando eles Alguma coisa errada Tá aí A caçamba Parou tudo ó Parou tudo Eles estavam fazendo um serviço aqui É Aí não sabe mesmo que eu tô filmando o camaleão Olha lá Aí A bagunça no caba deve Né Parou Faz hora que parou o serviço Então O camaleão tá ali em cima Vai ser preso Opa Vai ser preso a qualquer momento Vai ser preso Tem muita gente rica aqui em Palmas Que é honesta Agora tem uns que é rica aqui Foi roubando Escofro público Escofro público Viu E eu não vou descansar Enquanto eu não vejo você preso Camaleão Mas eu ainda tô te orientando Tô sendo bom contigo Entrega Faz delação premiada Moisés Bezerra Poderia ter mais pastores Nelson Ivano No Brasil Estamos com você Pois é Moisés Pois hoje uma Uma pessoa que me Que eu mando sempre mensagem Que eu mando uma linha de transmissão Os vídeos que eu gravo Pois não veio hoje Falar pra mim não mandar mais mensagem Porque do jeito que eu faço Eu faço com deboche Mangando do camaleão Não sei o que Falei Rapaz Tirei da linha logo Dô nem moral Pra esse tipo de gente É com certeza Como na mesa lá Pastor Você é demais Homem de coragem Maria Helena Duarte Lima Lá de Rondônia Ah dona Maria Se for pra mim ser um frouxo Um medroso Eu prefiro é morrer Rapaz Né Tem que ser coragem Dentro do direito da gente Agora tiver errado Pode ficar tranquilo Que eu fico caladinho É Tiago Roges Vem para o Pará Na hora Só Deus mandar eu vou mesmo Não tenho medo não Depois me temer de De homem Só se o caba O caba tiver três cocos Aí você pode ter medo dele Porque aí ele é mais macho que você Enquanto tiver dois igual você Nós somos machos do mesmo jeito Eu dentro do meu direito Não abro pra ninguém não Um abraço lá pra mamães É Nós não abrem não João Margarido E aí meu querido Boa tarde meu amigo Boa tarde Antônio Ailton Ailton Aqui de Luiz Correia Piauí Ser diferenciado Obrigado meu querido Então pessoal Me ajuda aí Pastor Esse Vanderlei Tá com a mesma Tática do Camaleão Branco Já vi essa história Tem que sair tudo Esses caras Vai O povo vai ver É tudo mais um Quero pedir aí o pessoal Que não me segue ainda No Instagram Me siga lá O Instagram é Pastor Nelson Ivan Vamos levantar um exército Pede os amigos de vocês aí Bora aumentar o número de seguidor Lá no Instagram Quanto mais seguidor nós tiver Mais forte fica a divulgação Entendeu Então é isso aí pessoal Eu vou Tô na correria aqui Vim ver o Camaleão Vim ver o Camaleão Viu Um abraço pro irmão Ivail do Coelho Furtado Jonari Santos Souza Bota a cabra pra berrar Bé, bé, bé 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 É isso aí Vamos que vamos O Camaleão Tá com DP Que é depressão Né Então é isso aí pessoal Vamos pra cima Um abraço aí pra todos vocês Viu Me ajuda Me ajuda aí Tá bom Pedindo os amigos Pra seguir no Instagram também Um abraço lá pro Cícero Rocha Em Augustinopoli Viu É Seja Nossa força Representando a nossa história Eliane Tavares Ô minha querida É muito forte essa mensagem Que a senhora colocou aqui Pode ter certeza Então vamos chegar lá Vamos sim Vamos sim O carro da prefeitura aqui O carro da prefeitura Chegou aqui Ó o pastor E aí Tão perdido aí Não Vim visitar o Camaleão Mora aí Mora aí Ele mora lá em cima Lá Aí tá com DP Ele ali que eu subi Eu tenho vontade de desmaiar Não moço O negócio é coisa chique aí É alto É alto Tá de serviço hoje aí? É Não deixa bem que as covas Ah E aí Como é que tá as covas? Tá bem Tamo aqui atuando Eu vim falar pra ele entregar Delatar o povo Fazer delação Eu vim de Brasília hoje E o negócio não tá bom pra ele lá não Pro Camaleão Não É por isso que eu tava esses dias quieto aí Olha Foiinha pros Camaleão Olha Eu vim trazer aqui pro Camaleão Não, não é que a gente tava atrás Não É É Olha, sei lá Vem Então Tá Então tá aí Camaleão vai Vai ser preso a qualquer momento Os caras pararam Da 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 Descavadeira Ô Vento O que que tá acontecendo Que esses caras tão parados? Que foi? Que vocês pararam o serviço? Parou o serviço? Ah Eu vim gravar o Camaleão Rapaz Não foi vocês não Então Então tá aí O Camaleão Vai pra cadeia Deixa eu ir embora Senão vocês não trabalham O Camaleão mora aí em cima aí Mas vai ser preso Bé, bé, bé Isso aí pessoal É Me ajuda aí, tá bom? Ó O Elias Júnior O que tá rolando aí Eu vim aqui pro Camaleão Fazer delação premiada Aqui no Lê Premiê Eu vim de Brasília Elias O treino tá bom pra ele não Lá o negócio Ele vai pra cadeia mesmo Então ele tem que entregar logo Pastor O Camaleão não deu conta de Se camuflar Não tá Não tá fraco de tinta Né? Esse Camaleão Marcos Aurélio Rapaz Ele se escondeu Foi muito ainda É Então tá aí pessoal Luiz Teixeira Parabéns pastor Rapaz O incrível Foi eu vim aqui Os caras estavam fazendo Servi da prefeitura ali Se esconderam Rapaz Vamos que vamos Correria aí né No dia a dia aí Mexendo aí Não para não 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 Tranquilo Então tá aí O Camaleão A guarda metropolitana Tá passando aí É Então tá aí Então tá aí O Camaleão O Camaleão vai cair Tiago Roges Bebebe Marcos Mendes É isso aí pessoal Vamos que vamos Cabra vai berrar Vamos que vamos Deixa eu dar uma Fiscalizada ali As cabas As cabas medrosas Vamos que vamos É isso aí pessoal Não vamos dar mole Para o Mangangá Camaleão Branco Mais uma vez O Amírio colocou aqui Se fizer delação Muita gente vai cair Vai Vai Ele vai fazer Ronaldo Noronha Botava o Pastor Alcivão Ronaldo Noronha Um abraço Ronaldo Bota no 12 É isso aí Quem não me segue Mais uma vez Quem não me segue No Instagram Vai lá Pastor Alcivão No Instagram Tá bom Vamos aumentar o número De seguidores lá Um abraço Fique com Deus Qualquer momento Eu vou